Bom dia, hoje é um dia, Deus dê conforto, minha amiga. Sou o Espírito Santo consolar, também é um dia que entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus. Bom dia. Aqui é a macaxia que cozinha, então molinha. O leite, arroz com salsicha, o café está pronto. Bom dia. Palavra que Deus me deu de manhã, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenha o meu descontentamento. Antes que se escureça o sol e a luz, e a luz e as estrelas tornem a via nuvem depois da chuva. Agora eu vou pular por sete. E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou. E atentou, esquadrinhou e compôs muitos provérbios. De tudo que se tem ouvido, o fim é. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra. E até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E o onze, do nove e o dez. Alega-te, manceio, na tua mocidade. Regrise teu coração dentro da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas trará Deus a juízo. Afasta a coisa ainda do teu coração e remove da tua carne o mal. Porque adolescência e juventude são vaidades. Cinco de agosto. Tudo o que fazemos é por três coisas. Sentirmo-nos incluídos. Sentirmo-nos importantes ou valorizados. Sentirmo-nos aceitos, amados. Encontre sua identidade em Cristo Jesus. Lenda a palavra pro meu Pai também. Bom dia. E aí Tchau.